Vamos seguindo com o nosso programa e a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Está participando da segunda edição da Operação Acalento, que teve início inclusive ontem e segue até o próximo dia 13. Três pessoas foram presas nesse primeiro dia de operação. Nas primeiras horas da manhã, as equipes policiais já estavam nas ruas, inclusive da capital ali e do interior também, para cumprir os mandatos de prisão. Foram presos por estupro de vulnerável, três homens, todas as prisões aconteceram em Ponta Porã. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas, em parceria com o Ministério da Mulher Humano, com o objetivo de combater crimes de violência contra crianças e adolescentes nos 26 estados e também no Distrito Federal. Essa primeira etapa da operação aconteceu em julho do ano passado, na ocasião 76 pessoas foram presas em flagrantes aqui no Mato Grosso do Sul. Houve também o cumprimento de 60 mandados de prisão e a solicitação de 31 medidas protetivas. Isso é que é bacana. É aquilo que a gente fala sempre aqui no Pulseira, a gente não pode deixar de lancar o trabalho da polícia, porque está sendo um trabalho bem feito. Você vê, desde o ano passado, tirando esses crápulas, esses indivíduos aí de circulação, por esses crimes bárbaros que vêm acontecendo no nosso estado e não só no nosso estado. Como acontece essa questão de aliciamento de menor, essa questão de estupro de vulnerável, menor de idade. Isso é importante. A polícia está batendo firme e a polícia está combatendo. Aqui em Três Lagoas, a polícia vai lançar aí, logo logo, com certeza, os resultados dessa operação que também, provavelmente, aconteceu aqui no nosso município, aqui na cidade de Três Lagoas. Logo logo a gente vai trazer esse balanço para você aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Mas é aquilo que eu falo, policial bem preparado, trabalhando, atuando para combater essa criminalidade. E olha, vou te dizer que vem crescendo muito, mas a polícia bem preparada, com certeza, vai conseguir colocar esses indivíduos aí atrás das grades, tá bom?